Para participar do nosso avivamento dia 26 e 27 de junho No dia 26 de junho estará conosco o nosso irmão Eduardo Vieira E toda a mocidade lá na congregação da Assembleia de Deus do Vale da Benção E no dia 27 estará conosco o pastor Ezeu Gomes lá de Inglaterra Meus queridos, nós estamos contando a todos vocês Você e sua família não pode faltar nesse avivamento Deus tem uma palavra para você Amém Um certo crente, seu nome era Miguel Morava humilde na casinha da fazenda Fiel a Deus, companheiro de trabalho Seu testemunho era firme e verdadeiro O seu patrão, fazendeiro muito rico Um certo dia encontrou-se com Miguel E Miguel lhe disse, meu patrão tome cuidado Sonhei que esta noite morria o homem mais rico do vale O fazendeiro deu meia volta Chegou no casarão e ficou preocupado Ele sabia quem era o Miguel O crente fiel que conhecia Deus O fazendeiro chamou vários doutores Ficou deitado só pra ver o tempo passar E o capataz tomou conta da fazenda E o fazendeiro querendo ignorar Amanheceu, nada tinha acontecido E o fazendeiro com saúde apareceu Mas a notícia foi chegando na varanda O tumulto era tão grande Pois o Miguel faleceu Melhor que tudo Melhor que tudo é ter nada e ter tudo Você pode não ter nada Mas tem tudo com Jesus E o fazendeiro pensou que era rico Mas Miguel era o mais rico Mas Miguel era o mais rico Pois estava com Jesus Melhor que tudo Pode não ter nada Mas tem tudo com Jesus E o fazendeiro pensou que era rico Mas Miguel era o mais rico Pois estava com Jesus Aleluia! Glória a Deus!